Olá, pessoal! Vamos dar continuidade, então, na aula de hoje, tá? Dia 6. Hoje é dia 6, tá? Lembrem-se, coloque o seu nome nessa linha, coloque aqui assim se você é aluno da professora Simone, e nesse quadradinho aqui assim, se você é meu aluno. Agora vamos estar aprendendo um pouquinho sobre geografia. E aí nós vamos falar sobre as atividades econômicas do Distrito Federal. Bom, primeiro a gente tem que saber o que é atividade econômica. E aí vamos lá. Vamos pegar essa palavra econômicas. O que vocês acham que quer dizer econômicas? Ou economia? Pega a pergunta aí, para um pouquinho a aula e pergunta pra mamãe. O que é economia? Olha, ela vai falar que é um negócio que envolve dinheiro. Dinheiro, cash. Então, é isso. Economia envolve dinheiro. E aí, quais são as atividades que envolvem dinheiro? É isso que nós vamos ver. Quais as atividades de trabalho, né? De pessoas trabalhando que envolvem dinheiro. Então, aqui em Brasília, tem muita gente morando aqui. Muita gente. São mais de 2,9 milhões de pessoas aqui no Distrito Federal e no entorno, tá? Então, onde tem, assim, aqui nas cidades do Distrito Federal, Brasilândia, Samambaia, Taguatinga, Gama e etc e tal e também no entorno, Pedregal, Novo Gama, Lusiânia, né? Então, essas cidades todas fazem parte aqui do Distrito Federal, aqui do entorno, né? Então, vamos lá. Então, um detalhezinho. Aqui no Distrito Federal, as pessoas ganham um pouquinho mais, ó, cash, um pouquinho mais de cash que no restante do Brasil todo. Então, aqui no texto tá falando que são mais ou menos três vezes mais, ó, três vezes mais do que a maioria das pessoas no restante do Brasil. Então, rola muita grana por aqui, tem muito dinheiro indo pra um lado e pro outro. E isso alimenta o nosso desenvolvimento aqui da cidade. É isso que faz a cidade se movimentar mais, ter mais dinheiro, ter mais gente com mais condições financeiras pra comprar as coisas, ter mais emprego. E olha só, se a gente for falar de atividades econômicas, a gente tem que separar um pouquinho, organizar um pouquinho essas atividades econômicas. A gente, pra gente organizar isso aí, a gente chama que a economia, ela tem três setores. Três, ó. Três setores. Então, ela tem um setor primário, ela tem o setor secundário e ela tem o setor terciário. O que que é isso? Vamos entender o seguinte. Primário é de primeiro, né? O mais importante, que é a agricultura e a pecuária. Se a gente não plantar, se não tiver uns boizinhos aí pra gente comer uma carninha de vez em quando, a gente morre de fome. Então, tem que ter esse setor, é importantíssimo, a agricultura e a pecuária, ele é importantíssimo. E olha só, o primário compreende a agricultura e a pecuária, sendo que os principais produtos agrícolas produzidos em Brasília, no Distrito Federal, tá, né, assim, vou corrigir isso aqui, ó, no DF, né, no Distrito Federal, é o café, a hortaliças, grãos, milho, morango, entre outros. O café, vou até contar uma história pra vocês, quando eu era criança, tinha um café gostoso, né, o café do sítio, a fábrica era bem pertinho lá de casa, então quando dava-se umas duas e meia pra três horas, eles faziam lá, torravam o café e aquele cheiro do café ia longe. Era gostoso demais na conta. Me deu até vontade de tomar um cafezinho agora, na hora que eu terminar essa aula aqui, eu vou lá fazer um café pra eu tomar. E olha só uma outra coisa também, morango, tem aí perto de vocês, lá na cidade de Brasilândia, tem a festa do morango, então a produção de morango ali naquela região de Brasilândia é muito grande. Tudo isso aí faz parte do setor primário, tá, é o setor primário, que compreende a agricultura e a pecuária. Depois a gente tem o setor secundário, que são as indústrias, e o que que é isso, ó? São as indústrias, entre as quais se destaca a de construção, que constrói esses prédios, as casas, né, tem muita gente aí na área que vocês moram que trabalha nessa indústria de construção, pedreiros, né, ó, carpinteiros, e também de processamento de alimentos. Aham, aqui eu, com certeza, vocês conhecem uma indústria, dessa daqui, as alimentos. Né, ó, vocês conhecem, as alimentos, bem pertinho de vocês aí, não é? Ela que faz aí todos aqueles alimentos, ah, extraídos assim do processamento dos frangos, né? Por último, gente, a gente tem o setor terciário. O setor terciário, ele é de serviços, que se subdivide, opa, que subdivide-se em comunicação, finança, entretenimento, tecnologia de informação e outros. Olha só, a manicure, pedicure, que faz aí as unhas, ela tá nesse serviço terciário. Ela não produz um produto, ela produz um serviço. Ela faz um serviço, a dona de casa que trabalha fora, né, a doméstica, né, faz parte desse serviço aqui. A pessoa que trabalha lá no banco, bancário, ele trabalha também nessa área do terciário, né, no setor terciário, o pedreiro, o pedreiro que trabalha não na indústria lá, mas que faz, vai fazer um serviço lá para os outros na casa, lá, uma reformazinha pequena, né, ele trabalha no terciário. Os funcionários públicos, né, todos esses aí são chamados de terciários, tá bom? E aí nós vamos aqui para a atividade, conforme o texto acima, a empresa As Alimentos, que vocês conhecem muito bem, né, então tá, está em qual setor da economia? Qual é o setor da economia? No primário, no secundário ou no terciário? Por quê? Por que que ele tá num desses aqui assim, ó, no primário, no secundário ou no terciário? Por quê? Você tem que falar por que que ela tá. Agora vamos lá. Ó, número dois, faça uma pesquisa, você vai pesquisar aí na internet, quem tem, você pode fazer uma pesquisa perguntando aí para as pessoas, os adultos que moram próximo de você, tá? E encontre exemplos de atividades econômicas para cada setor da economia do Distrito Federal. Ou setor primário, secundário, terciário. Então, você vai perguntar aí para alguém aí, olha, me fala uma profissão aí, me fala um tipo de trabalho, um tipo de comércio ou de indústria. Aí eles vão falando o nome, aí vocês vão anotando, né? Se é uma atividade de serviço, você coloca terciário. Se é uma indústria, alguma coisa, você coloca o secundário. Se é uma atividade de mineração, de agricultura ou pecuária, você coloca lá no setor primário. Tá bom? Um abraço, gente. Até mais, galera. Tchau. Tchau.